Antes do vídeo começar, queria dizer que se caso vocês escutarem um barulhão de vento nas gravações é por causa do meu ventilador que tá ligado, porque eu não ia conseguir gravar sem o ventilador porque aqui onde eu moro tá muito calor, então... Infelizmente vai ter barulho de vento na gravação, mas pelo menos vai ter vídeo novo, então... Espero que vocês gostem e vamos lá! Em Dinossauro Rei, nós já tivemos vários vilões ao decorrer dos episódios, como a Gangue Alpha, os Pratos do Espaço, o Sete mas tem também um vilão obscuro que só apareceu em um jogo da franquia e que até hoje não retornou que é ele, Goma, o portador do Eu Karcha Esse vilão é muito esquecido na franquia, pelo fato de ter aparecido só em um jogo Mas hoje vamos falar sobre Goma e o seu Eu Karcha Então já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada do canal Então, vamos começar! Bom, Goma é o quinto pirata do espaço que apareceu no jogo Dinossauro Rei Um Novo Poder Lá, ele é o quinto e secreto pirata do espaço que a gente precisa derrotar o espectro para desbloquear o seu nível que é o mais difícil de todos, onde ele vai controlar o seu Eu Karcha, mas vamos falar dele mais tarde Goma aparentemente é um neto ou sobrinho do espectro, não entendi muito bem, porque eu vi umas cenas legendadas em português Mas eu acho que ele é neto do espectro e aparece para tentar derrotar o time D Goma nesse jogo mostrou ser muito habilidoso e inteligente Não é à toa que ele tem o dinossauro mais poderoso de todo o jogo E na minha opinião, eu acho que Goma bateria de frente com o Seth Sim, o grande vivão dinossauro rei, mas depois a gente comenta sobre isso em outro vídeo, provavelmente, que eu vou comentar Goma nunca deu as caras na série Ele só apareceu no mangá, onde ele aparece ao lado do espectro E no jogo Ninosaur King Awaken the New Power Agora nós vamos falar sobre o dinossauro do Goma O Eu Karcha O seu dinossauro, como eu já falei, é um Eu Karcha Ou Eu Karchariá Ou Eu Karchari Que faz parte ali da família dos Karcharodontosaurídeos Que é a família onde tem o nosso querido Karcharodontossauro Sim, esse bicho faz parte da família do Karcharodontossauro, por incrível que pareça No jogo, esse dinossauro é extremamente poderoso Tanto que ele tem os poderes Heat Eruption, que é a erupção de calor O Flamesword, que é a espada de fogo E o Burning Dash, que é o choque flamejante que foi usado pelo Young Sonossauro Esse dinossauro é tão poderoso que ele tem não apenas só uma forma Mas sim três Que a primeira se chama Eu Karcha Apenas Eu Karcha A segunda se chama o Super Eu Karcha E a terceira é o Omega Eu Karcha Que ele tem a sua armadura dourada Quando você terminar as duas primeiras batalhas contra o Gomas e o Eu Karcha A última será mais difícil, já que ele vai ativar a sua Super Armadura Dourada Sinceramente me lembra muito um Dragão do Ark Mas não estamos aqui por falar de Ark Bom, diferente dos outros piratas de espaço que tem a Lança Espectral A Punição Espectral, os Espinhos Espectrais, a Destruição Espectral Esse aqui tem talvez um Meteoro Espectral ou Calou Espectral, sei lá Mas uma curiosidade Esse é o único dinossauro carnívoro da franquia Dinossauro Rei Que consegue voar Tirando o Tapejara, Topxuar e a Anguera Mas eles não são dinossauros Sim, pterossauros E pterossauros são parentes dos dinossauros Então, é Também não é à toa que o Eu Karcha É mais forte que o Sauropaganax Mais forte que o Terry E também mais forte que o Brontix E esses aí são um dos mais poderosos dinossauros do anime Mas o Eu Karcha consegue superar esses três Já que ele é rápido, forte, habilidoso E também tem a Super Armadura Então, é Bom, mas de qualquer maneira Goma é um Vion extremamente esquecido Extremamente obscuro Porque quase ninguém conhece Quase ninguém lembra dele E ele só aparece em poucas coisas Tipo, só apareceu no mangá Só apareceu nos jogos Então, né Mas agora, quem sabe Em 2024 Nós termos a volta do seu dinossauro O Eu Karcha Já que agora no Dinosaur Kingdom Foi dito que o Eu Karcha vai estar no jogo Então, imagina o Eu Karcha Com seu novo visual Totalmente novo Estravagante E também perigoso Feroz Com as garras enormes E tudo mais Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham conhecido mais Sobre o Goma Esse vilão esquecido Da franquia Dinossauro Rei E deixa aí nos comentários Ideias pra vídeos Ou coisas que eu posso fazer nos vídeos Porque, sei lá Às vezes eu tô sem ideia E, né Então, eu sou o Terry E vejo vocês no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau